Sejam muito bem-vindos a essa segunda parte do minicurso oferecido nessa empreitada do Prevec, que é o pré-vestibular comunitário da UFPR do setor Palotina. Meu nome é Admir Júnior, eu sou acadêmico de ciências biológicas lá no setor, e na faculdade eu trabalhei com animais silvestres, com o seu comportamento e sua ecologia, e também com fenomenologia na pesquisa de educação ambiental. Nessa segunda parte, a minha ideia é trazer alguns nomes que estão todos contidos num documento chamado Pioneiras da Ciência no Brasil, que é resultado de uma pesquisa realizada por duas pesquisadoras brasileiras, que é a do CNPq. Você pesquisar lá Pioneiras da Ciência do Brasil CNPq no Google, você vai acabar achando, é bem fácil. É um excelente documento com muitas informações sobre a vida e a produção dessas Pioneiras da Ciência do Brasil. A ideia, o meu objetivo com isso, é trazer alguns nomes que fundamentaram a ciência do Brasil, isto é, a partir dessas pessoas, as coisas foram completamente diferentes, por N motivos. Por terem fundado setores, por terem fundado sociedades, por terem feito pesquisas extremamente importantes, importado métodos e todo tipo de coisa. E, principalmente, porque essas pessoas são mulheres de uma área que é ciências naturais, que é uma área extremamente preconceituosa desde a mais tenra idade das mulheres, onde é dito que matemática, física, biologia e química são trabalhos masculinos, o que a gente sabe é uma idiotice completa, é uma bobagem, é apenas fruto do seu preconceito, se você pensa assim. Nessa segunda parte, eu tento quebrar um pouco esse paradigma das mulheres com a ciência naturais, mostrando justamente mulheres extremamente importantes para a fundamentação da sua área no Brasil. Ou seja, para o próprio desenvolvimento. Se não fossem elas, os atos que elas fizeram, as coisas seriam diferentes. Ou seja, foram importantíssimas para a ciência como um todo no seu tempo. Certo? Então vamos conhecer alguns desses nomes, dessas pioneiras, dessas fundamentadoras da ciência no Brasil. O primeiro grande nome que a gente vai falar aqui é a Sonja Aschhauer. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, então se estiver errado, me corrijam depois. Enfim, desde pequena, ela já era conhecida pela sua grande habilidade com as ciências. Na verdade, o próprio pai dela reconhecia e incentivava ela no caminho da ciência e tudo mais. O pai dela que era um engenheiro. Lá, pelo que seria equivalente hoje ao ensino médio, eu acho que eles até tinham em casa um laboratório que eles faziam experimentos juntos de ciências naturais, que é uma coisa extremamente incrível. Tanto o incentivo de um pai a uma filha, numa época que as mulheres às vezes pediam permissão para os maridos para fazerem as coisas, que é uma coisa horrorosa, e o pai incentivar ali e tudo mais. Assim que ela terminou os estudos básicos, ela ingressou na faculdade de Física e acabou se tornando a segunda mulher do Brasil a se graduar em Física. E, logo depois, depois do tempo, ela acabou se tornando a primeira doutora em Física do Brasil, a primeira mulher doutora em Física do Brasil. Mas não foi... Quer dizer, é uma coisa muito legal, só que foi mais legal ainda porque ela se graduou, ela fez o doutorado dela na Universidade de Cambridge. E não só na Universidade de Cambridge, mas ela fez o doutorado dela orientado pelo Paul Dirac, que é o nome enorme da Física, da Física moderna. Ou seja, ela já estava ali no meio de grandes nomes da Física. E, inclusive, ela foi a primeira mulher brasileira a se tornar membro da Cambridge Philosophical Society. Ou seja, é uma sociedade intelectual extremamente importante para a Cambridge. E, na verdade, todos os colegas dela, as pessoas que conviveram com ela, e, por cartas, a gente percebe também que ela tinha uma habilidade excepcional. Ela tinha uma grande desenvoltura, o que é incrível. Ou seja, a gente tinha uma grande mente para a Física e tudo mais. Ela tinha um talento especial, aparentemente, para a Física teórica, que é um campo bastante importante. Sobretudo numa área extremamente hostil, a capacidade feminina, isso é muito incrível, muito importante, muito simbólico também. Logo no século XX, durante o seu doutorado e tudo mais, ela frequentou vários ciclos de intelectuais, de cientistas, de físicos, que incluíam figuras como Schrodinger, que é impossível, eu acho, você não conhecer o gato de Schrodinger, que é uma coisa que virou muito sucesso, fez muito sucesso. E, assim como Schrodinger, Dirac e outros nomes contemporâneos a ela, ela trabalhava com física quântica. que, pensa bem, se hoje é uma coisa muito complexa ainda, que poucas pessoas entendem, as pessoas leigas e tudo mais, e dentro da academia, é uma coisa bastante inovadora, que tem novidades o tempo inteiro e tudo mais, calcule em 1940. Na década de 1940, a física quântica estava no seu início, e ela já trabalhava com um assunto que era de ponta, era uma vanguarda científica, que viria a desenvolver grandes coisas, a ser extremamente importante para a ciência. E ela já estava lá, nessa linha de frente, uma ponta de lança, nessa vanguarda científica. Que coisa legal, cara! Uma brasileira fazendo parte e contribuindo para esse desenvolvimento de um campo completamente genial, um campo completamente maravilhoso das ciências naturais. Mas, infelizmente, no ano do seu doutoramento, em 1948, ela acabou desenvolvendo um quadro gravíssimo de pneumonia e veio a falecer, muito prematuralmente, aos 25 anos de idade. O que é uma lástima enorme. Pensa, uma pessoa que já a essa idade, aos 25, mostrava uma desenvoltura, uma habilidade no seu campo tão grande a ponto de trabalhar numa vanguarda científica, em trabalhos muito inovadores, enfim, uma pesquisa de ponta, vira a falecer aos 25, tão nova, com toda uma vida pela frente. E disse, nesse documento aí, que eu usei de referência, que as autoras dizem, Sonja certamente teria feito uma carreira tão ou mais brilhante que seus colegas do sexo masculino. Ou seja, o enorme potencial da física, que certamente ajudou a fundamentar e serviu de inspiração para outras gerações de físicos, que foi perdido aí numa situação muito triste, muito prematura, infelizmente, que ocorreu. Uma segunda mulher muito importante para a ciência brasileira é a Blanca Vladislau, que nasceu lá em 1917, lá na Polônia, e acabou migrando para o Brasil. E aqui no Brasil fez seus estudos. Estudou no Brasil a partir dos 14 anos de idade. Como ela vinha de família pobre, ela, enfim, tinha bastantes dificuldades, mas ela nunca largou o sonho de estudar. Ela queria muito se graduar, estudar, fazer uma faculdade e tudo mais. Então, ela nunca largou esse sonho. Ela graduou-se em Química, ela se formou em Química, infelizmente, teve que parar de estudar em determinado momento, depois da graduação, para poder trabalhar e ajudar a família. Só que ela voltou aos estudos depois de um ano e dois, porque ela queria muito fazer o doutorado dela, queria muito se doutorar. E assim o fez. Em 1949, ela conseguiu o título de doutora em Química, pela USP. Ela foi orientada por um importantíssimo químico, Departamento de Química da USP, um pioneiro da química na USP, no Brasil, que é o Heinrich Halkmann. Heinrich. Eu não sei falar o nome dele, desculpa. Eu sou péssimo em pronúncia de nomes não latino-americanos. E sua tese era bastante importante para o estudo do tratamento do petróleo, que viria a ser um material extremamente importante para a economia do Brasil, já era na época, e viria a ser mais importante, cada vez mais importante no futuro. Ou seja, ela trabalhou com uma coisa extremamente relevante e foi orientada por uma pessoa extremamente relevante. Graças à sua habilidade, sua dedicação, em 1948, ela se tornou assistente do seu orientador, do Halkmann, e logo depois, em 1949, se tornou auxiliar de ensino de química orgânica na USP. E, em 1953, ela acabou se tornando professora assistente do departamento de química da USP. Logo depois disso, na década de 1950, ela também concluiu o pós-doutorado e como bolsista do Conselho Britânico de Ciência. Ela fez esse pós-doutorado no Imperial College of Science and Technology em Londres. Mais uma pessoa que foi para fora. De lá, ela trouxe vários métodos e várias coisas importadas para o Brasil que ajudaram a desenvolver ainda mais o estudo da química no Brasil. Principalmente da área de eletrossíntese orgânica, que não tinha nada a ver com o que ela fazia no Brasil, mas que ela ajudou a trazer. E ela acabou trabalhando nessa área e também na sua área original da tese de doutorado pelo resto da vida. Ou seja, ela continuou contribuindo e continuou realizando pesquisas sobre o assunto, desenvolvendo áreas extremamente importantes para a ciência, para a tecnologia. Enfim. Logo em 1958, ela defendeu uma tese de livre docência com o tema de eletrossíntese orgânica na USP. Então, tornou-se livre docente da USP neste ano. Em 1971, ela veio a se tornar professora titular da USP. Logo em 1975, ela começou a chefiar o departamento de química fundamental da USP. Ou seja, nessa época, ela já assumiu uma importância extremamente grande para a química do Brasil, já que a USP, ainda hoje, é uma das grandes, a maior universidade do Brasil. E a produção científica dela, a contribuição de papers, de trabalhos, é magnífica. Ela publicou 115 trabalhos acadêmicos, ela apresentou esse trabalho em 171 trabalhos, ela apresentou em congresso, orientou quatro dissertações de mestrado e 24 teses de doutorado. E, na verdade, dessas teses orientadas, estão os grandes nomes da física do Brasil hoje ainda. Ou seja, ela ajudou a formar, ela formou gerações de grandes mentes da química no Brasil. A influência dela no ensino de química é gigante. Ela, inclusive, foi homenageada na ocasião da aposentadoria dela, chegou a ser homenageada pelos alunos e docentes do departamento de química da USP. Em 1974, ela foi eleita como membro da Academia de Ciência de São Paulo, entre outras coisas também, outras honrarias que ela recebeu, como ela também foi membro da Academia Brasileira de Ciências, da Associação Brasileira de Química, da Sociedade de Química de Londres e da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, em 1973. Além disso, também foi membro da Sociedade Real de Química da Inglaterra, recebeu prêmios como a Ordem Nacional do Mérito Científico e o prêmio Rainbow to Hauptmann, que são grandes pioneiros da química no Brasil. E Hauptmann é justamente o orientador dela. Essa produção, esse conhecimento, essa vivência científica dela permitiu que ela fosse editora de várias revistas científicas. Ou seja, mais uma vez, ela estava influenciando, mais uma forma em que ela influenciou a ciência no Brasil. ela participou da publicação científica de outros autores, não só da própria pesquisa. Na ocasião de sua aposentadoria, mesmo que ela tenha sido aposentada, ela continuou com a aposentadoria compulsória por causa da idade, ela continuou trabalhando. E, na ocasião da aposentadoria, disseram sobre ela que ela era um exemplo de dedicação acadêmica, um paradigma a ser seguido pelas novas gerações. uma acadêmica que, com competência e amor ao trabalho, gerou ciência, deixou escola e educou gerações. Disse Hans Wettler, um importantíssimo químico. Ou seja, a Blanca, ela foi extremamente importante para a ciência no Brasil. De forma geral, por ter formado vários cientistas, várias gerações de cientistas, como disse o Hans, deixou escola e educou gerações de químicos no Brasil, mas também para o desenvolvimento da ciência química, já que a influência dela foi muito grande, ela fez parte de várias sociedades, ela foi editora de revistas, ela estudou o interior, ela importou métodos, ela foi um eixo de desenvolvimento da química no Brasil. O que, novamente, é uma coisa muito legal. Não só por ela ser mulher, mas, obviamente, por ela ser mulher, ter nascido numa época que a gente já sabe como era, que a mulher nem tinha direito a voto, mas também por ela ter sido uma imigrante pobre, uma pessoa que passou dificuldades financeiras e, mesmo assim, não desistiu dos estudos e conseguiu chegar onde ela chegou, ser um excelente, um grande nome, homenageado inúmeras vezes, com uma produção científica extremamente relevante e vasta. Ou seja, sem sombra de dúvida, um grande nome que merece ser lembrado na ciência brasileira. Agora, a gente fala de um gigante da psicologia no Brasil, a professora Carolina Bori. Desceu lá em 1924 e veio a falecer em 2004. Na época que ela estudou, fez a graduação e tudo mais, não havia o curso de psicologia no Brasil. Isso é uma coisa interessante. Então, ela se graduou em pedagogia logo em 1947 pela USP. Na graduação, ela se destacou bastante pelas suas habilidades e tudo mais na área de psicologia. Por isso, ela foi convidada e se tornou professora na USP mesmo em 1948. Veja, um ano depois dela ter se graduado em pedagogia. Depois, dentro de um tempo, ela acabou concluindo mestrado na New School of Social Research em Nova York em 1953. Depois disso, voltou para o Brasil e doutorou-se na USP aos 30 anos de idade e também em 1953. A Carolina, ela foi uma pessoa extremamente importante para o campo da psicologia porque, no Brasil, ela foi uma pioneira de um grande campo, uma área bastante grande da psicologia que é a análise do comportamento. além de, lógico, ser uma pioneira na investigação científica e experimental da psicologia no nosso país. Ou seja, é uma pessoa que figura muito, de grande importância para a fundamentação da ciência e da psicologia no Brasil. e olha que quando ela se formou nem havia o curso de psicologia no país. Então, ela se formava em pedagogia, mas mesmo assim, pela paixão, pela dedicação a essa ciência, ela continuou seus estudos e alcançou um patamar altíssimo na área. Claro que, além da pesquisa científica em psicologia, ela também se dedicou ao ensino da ciência. O que é uma coisa extremamente legal, porque não só fortalecendo, dando o corpo à ciência por si só, ela também passou os seus conhecimentos, treinou, educou, formou gerações graças aos seus atos. Por exemplo, ela participou da criação do programa de pós-graduação em psicologia da USP e do próprio departamento de psicologia da UNB. Também foi colaboradora do Centro de Educação e Ciências Humanas da UFSCar e nesse centro em questão que ela foi diretora entre os anos de 1976 e 1979 e do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais do Rio de Janeiro. Colaborou muito para o ensino, para a popularização, enfim, para o treinamento de profissionais da área da psicologia, para a pesquisa e profissão de psicologia. Ela também foi pesquisadora associada e professora visitante do Instituto Latino-Americano de Pesquisas da Universidade do Texas, ou Instituto de Pesquisa Latino-Americana. Eu não sei qual é a tradução mais correta. Na foto do meio que vocês estão vendo, na verdade, ela não é a pessoa em foco. Ela é a terceira pessoa da esquerda para a direita. É bom deixar isso claro. Além disso, ela também foi editora e membro de conselho editorial de várias revistas de psicologia. Então, decidindo, editando, o que seria publicado no campo, participando da própria estruturação do campo científico da psicologia. Entre 1986 e 89, ela mesmo presidiu a sociedade brasileira para o progresso da ciência, que é uma sociedade que muitas mulheres dessa lista fizeram parte. E, na verdade, ela foi até condecorada como uma presidente de honra, porque ela se destacou muito na popularização da ciência para as pessoas comuns. Por si só, além de... Lógico que ela se formou no curso de pedagogia e passou a vida estudando a psicologia, ela liberou o movimento que levou à profissionalização de psicólogo lá em 1962. Ou seja, a própria profissão, os psicólogos de hoje devem a ela devem a ela o título de profissão para que ela iniciou esse movimento também para profissionalizar esse campo do conhecimento. O que eu acho uma coisa bastante incrível. Ela também participou da fundação da Sociedade Brasileira de Psicologia e da Sociedade de Psicologia de São Paulo. Ou seja, mais uma vez, foi uma figura importantíssima para essa fundamentação do corpo intelectual da psicologia no Brasil, fundando sociedades de psicologia. Além de várias honrarias, eu coloquei aqui título de doutora honoris causa na Universidade de Brasília em 2000 e comendadora da Universidade em 1998. Doutora honoris causa na Universidade Federal de São Carlos em 2003 e condecorada com a Grão-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Os autores do documento que eu embasiei dizem que foi aposentada compulsoriamente na USP em 1994 e ela se referia à aposentadoria compulsória como expulsória, revelando seu desejo de continuar ativa. Ou seja, Carolina, a Carolina Bolle, ela foi uma pessoa que fez incríveis coisas, liderou movimentos, fundou coisas, estabeleceu, criou alicerces para o desenvolvimento da psicologia no Brasil e já em 1994 foi aposentada compulsoriamente por causa da idade, do tempo de serviço, do mais, esse tipo de coisa, ela ainda queria estar ativo, ela ainda se sentia apta a fazer mais coisas, uma vontade terminável, uma vontade gigante de contribuir, de construir, de criar coisas, de montar esse alicerce para uma ciência tão importante que, talvez você tenha se perguntado agora, que eu falei que a palavra de mulher é ciência natural, psicologia não é uma ciência natural, mas enfim, ela é igualmente importante, certo? e tinha essa vontade inacreditável de montar esse alicerce de contribuir para essa ciência extremamente importante na vida do ser humano e para a própria, e não só para a pesquisa científica, mas também para a profissão do psicólogo, já que ela é uma das responsáveis para a profissionalização do campo de conhecimento. Nossa quarta figura é a Marília Chaves Peixoto, nasceu em 1921 e infelizmente faleceu aos 40 anos prematuramente em 1961. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, mas foi para o Rio de Janeiro para estudar na Escola Politécnica da Universidade do Brasil. Nesta, quando ela cursava em engenharia e tudo mais, ela conheceu Maurício Peixoto, que é um grande matemático brasileiro e também viria a ser o seu marido, com quem teve dois filhos e tudo mais. E se graduou em engenharia em 1946. Como ela demonstrava muita habilidade na área e também ser uma pessoa muito estudiosa, ela acabou se destacando durante a graduação e foi convidada a ser docente da instituição, da Escola Politécnica, onde ela se formou. E, na verdade, ela dirigiu o gabinete de mecânica da instituição um tempo depois. em 1951, veja, cinco anos, cinco anos depois de ela ter se graduado, ela se torna a primeira mulher a ser membro da Academia Brasileira de Ciências. A primeira mulher efetiva, porque a gente já tinha a Marie Currie, mas ela era membro convidado e tudo mais e ela não era brasileira. Então, a Marília Peixoto acabou se tornando a primeira mulher brasileira a fazer parte da Academia Brasileira de Ciências, porque é um marco bastante grande. É o primeiro nome a figurar entre os grandes nomes da ciência brasileira, o primeiro nome feminino a fazer isso. É uma coisa muito, muito legal. Os seus trabalhos, que ela desenvolveu alguns em parceria com o marido e tudo mais, alcançaram visibilidade internacional de tão bons e importantes que ela era. Eles têm o Teorema Peixoto, como ficou conhecido, que é fruto desses trabalhos em matemática vindo dessa mulher. Ou seja, mais uma vez, mais um exemplo de uma mulher que prova o contrário do que é dito, do que se diz sobre mulheres não terem capacidade para a matemática. Mas a Marília foi uma excelente matemática, um grande nome da matemática no Brasil, que contribuiu certamente para muitas coisas para a construção do conhecimento da humanidade e, principalmente, para a construção da ciência no Brasil. Ela é a primeira mulher brasileira a entrar na Academia Brasileira de Ciências. Agora, ainda no campo da matemática, a gente tem a professora Elza Furtado Gomidi, que nasceu em 1925 e faleceu mais recentemente, em 2013. Na verdade, esse documento que eu falo para vocês, que eu estou me baseando, foi publicado antes do falecimento dela. Enfim, ela, desde pequena, foi apoiada pelo pai, que, na verdade, era professora e achava normal que uma mulher estudasse e tivesse uma profissão e tudo mais, o que, na verdade, não era a regra comum da época, mas, por sorte, ela cresceu numa família assim. Então, estudando com o pai, acabou desenvolvendo grande habilidade matemática, mas se interessou pela física, graças à popularidade que alcançou o César Lattes, que dá o nome ao currículo Lattes, participando da descoberta do boson pi, se eu não me engano. e ela se graduou em física em 1944 pela USP, mas ela descobriu já no segundo ano de curso que ela tinha maior interesse pela matemática e se destacou bastante na área e foi convidada para ser assistente do departamento de matemática, assim depois que ela se bacharelou em matemática. Bom, um tempo depois, em 1950, ela se tornou a primeira brasileira a doutorar-se em matemática em uma instituição nacional e foi orientada pelo Jean Delsartes, que é uma grande figura da matemática, é um pensador, é um matemático muito importante para a história da matemática e também foi uma das pessoas que fundamentou a matemática, o estudo da matemática na USP. Durante a carreira dela de pesquisadora e de docente e tudo mais, ela sempre se dedicou muito ao ensino. Na verdade, ela mesma achava que o ensino era a principal parte do trabalho dela, como cientista, como acadêmica e tudo mais. Então, ela orientou muitas teses de mestrado, doutorado e tudo mais e dedicou muito tempo a isso. Na verdade, em 1968, ela se elegeu para a chefia do departamento de matemática da USP e abandonou o trabalho em pesquisa e começou a dedicar-se exclusivamente às questões de ensino. Ela mesma considerava que sua principal contribuição à matemática no país foi sua participação no Fórum das Licenciaturas, organizado pela USP em 1990. Lá, em coautoria, ela apresentou uma proposta de matriz curricular para a licenciatura em matemática, que foi aceita e, desde 1994, mudou muito pouquinho. Poucas mudanças foram realizadas. Os autores do documento que eu baseei dizem sobre ela que ela teve durante toda a sua carreira um enorme amor pelo ensino, o que resultou em total dedicação às atividades didáticas dentro e fora da sala de aula e a levou a envolver-se de corpo e alma nas lutas para melhorar o ensino da matemática. Como eu disse, a própria Elza considerava que o ensino era a sua parte mais importante, era a sua contribuição mais importante. E, na verdade, ela, pela dedicação, pelo amor ao ensino, ela ajudou e foi responsável pela educação de várias gerações na matemática, que é uma área extremamente importante da ciência e do conhecimento humano de forma geral. Ou seja, veja que, mais uma vez, a gente tem uma mulher de fundamental importância para a ciência no Brasil e que merece honrarias e tudo mais que recebeu em vida e merece ainda mais ser lembrada depois de sua vida, que agora já infelizmente veio a falecer, mas ela merece essa lembrança, essas homenagens que a gente faz e seu nome merece ser dito. Ele pode, assim como ela se inspirou em Cesar Latz, na Sonja, a Schauer e em outras pessoas, ela pode e com certeza vai ser uma inspiração para futuras gerações. Bom, a gente vai se aproximando do finalzinho aqui dessa parte e agora a gente vai falar dessa mulher maravilhosa, essa pessoa acima de tudo maravilhosa que é a Berta Lutz, que é um orgulho para a nossa profissão biólogo, graças à luta dela em todos os aspectos, é uma pessoa que inspira gerações, me inspira, inspira basicamente quase todo mundo do curso que conhece essa pessoa, essa pesquisadora, cientista, enfim, essa pessoa importantíssima para a história da ciência do Brasil também. A Berta Lutz nasceu em 1894, ou seja, eu acho que é a que nasceu antes de todas as mulheres da lista e faleceu em 1976. Ela é filha do Adolfo Lutz, que é um médico importantíssimo na história do Brasil, um pioneiro da medicina tropical, inclusive tem instituições e tudo mais. hoje em dia em homenagem a ele, certo? Quando a adolescente foi complementar os estudos, que ela tinha acabado a primeira fase aqui no Brasil, ela foi complementar na Europa. E lá, na Europa, ela conheceu as sufragistas, a campanha sufragista inglesa que estava acontecendo naquele momento e tudo mais. Ela se licenciou em ciências na Universidade de Sorbonne e depois voltou para o Brasil, isso em 1918, logo ali perto do fim da Primeira Guerra Mundial. Desde o seu retorno, ela que estava influenciada, se apaixonou pelos ideais feministas da sufragista inglesa, aqui no Brasil ela começou, ela se tornou uma grande defensora dos direitos da mulher, já que aqui no Brasil nessa época as mulheres também não votavam. E na verdade haviam N várias leis e costumes e coisas assim do gênero machistas e sexistas de forma geral relacionadas na sociedade e tudo mais. Então, desde quando ela chegou, desde 1918, ela se tornou uma grande defensora dos direitos femininos no Brasil. Já em 1919, ela se torna bióloga do Museu Nacional, que infelizmente já não é mais o mesmo, graças a várias coisas. Foi acometido por um incêndio devastador, inclusive grande parte da coleção biológica, o resultado da própria Berta Lutz foi perdido nesse incêndio, extremamente triste, devastador para toda a comunidade científica. Mas enfim, em 1919, ela se torna bióloga do Museu Nacional e ela ia ficar durante 46 anos, onde também é a instituição onde ela construiu uma reputação internacional como cientista. Mas eu já falo disso mais para frente. Ainda em 1919, ela foi representar o Brasil no Conselho Feminino Internacional, que é um órgão da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Lá se aprovaram os princípios de igualdade salarial entre homens e mulheres. Mas assim, foi aprovado na OIT. Mas isso não significa que instantaneamente no Brasil e no resto do mundo os salários se tornaram iguais. Então, a luta da Berta, embora nessa situação, nesse momento, tenha tido um ponto alto, ainda estava só começando. E por isso que no Brasil, ainda em 1919, ela participou da criação da Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que seria, de certa forma, um embrião para uma outra coisa que ela viria a criar, que é a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Foi criada em 1922. Ela foi nomeada em 1931 pelo presidente na época, o Getúlio Vargas, a integrar a comissão que estaria encarregada para elaborar o Código Eleitoral. Isso foi uma oportunidade muito importante para a aberta porque ela pôde contribuir fundamentalmente para a aprovação do direito ao voto feminino, que quase não entrou na pauta. Mas graças à luta e aos protestos e tudo mais, à movimentação dela, isso foi alcançado em 1932 e a mulher passou a ter direito a voto no Brasil. Ela até chegou a se candidatar em 1934 para deputada de Câmara Federal, mas ela não se elegeu. Ela ficou como suplente mas em 1936 ela assume o mandato de Câmara porque o titular do cargo acabou falecendo. Então ela assume e começa uma batalha bastante política na política em relação aos direitos das mulheres e tudo mais. Inclusive, se vocês olharem nessa foto maior à esquerda, isso é ela na confederação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Você pode ler nas plaquinhas ali, tem Argentina, Canadá, tudo mais. Enfim, vários homens e ela, uma mulher que se ergue. É uma foto muito bonita. Ela ali erguida entre os homens e tal, fazendo sua falha e tudo mais. Certo? Bom, ela chegou a apresentar o projeto de lei Estatuto da Mulher e tudo mais que visava reformular algumas questões do direito do trabalho feminino. Direito, inclusive, que é um curso que ela chegou a cursar inspirada para entender melhor a legislação e tudo mais. Ou seja, um grande esforço pelos direitos femininos no Brasil. Porém, em 1936, a carreira política dela e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino acabou se encerrando graças à decretação do Estado Novo pelo Getúlio Vargas. mas em 1944, ela representou o Brasil na Conferência Internacional do Trabalho com membros da Comissão de Assuntos Femininos. Outro grande ponto alto, um reconhecimento dela, da luta dela pelos direitos femininos do Brasil. Em 1951, ela recebe o Prêmio de Mulher das Américas. Em 1952, foi a representante do Brasil na Comissão dos Estatutos das Mulheres das Nações Unidas, da ONU. Em 1953, ela foi eleita delegada do Brasil na Comissão Interamericana de Mulheres da União Panamericana das Repúblicas. Ou seja, na década de 1950, ela figurou várias vezes como uma figura importante na América em relação da América e do Brasil, logicamente, em relação aos direitos das mulheres. Ela foi reconhecida, a luta dela foi reconhecida, ela se tornou um grande nome. E, no fim, já não, no fim da vida, ela já tinha atuado por mais de 40 anos, como eu já falei, como docente e pesquisadora do Museu Nacional. E ela, além da grande luta dela pelos direitos femininos, ela também teve uma produção científica muito ampla, muito respeitada. Ela descreveu inúmeras espécies de anfíbios do Brasil, anfíbios tropicais, e também organizou as coleções do pai dela que contribuíram para o conhecimento taxonômico de forma grandiosa, certo? Enfim, foi também, além de uma pessoa atuante politicamente, uma feminista atuante que possibilitou ou, pelo menos, ajudou que fosse possível grande parte das conquistas femininas no Brasil enquanto ela esteve viva. Ela também foi uma grande cientista da área da biologia, da área da história natural. Ou seja, no fim do dia, uma pessoa maravilhosa, uma mulher profundamente admirável. Ela tem uma frase que é muito linda, que eu gosto bastante, que explica, resume toda a luta dela. Ela dizia, recusar a mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é denegar a justiça à metade da população. Veja a consciência dela. Pessoa que lutou a vida inteira pela melhoria da condição feminina no Brasil. Bom, a gente vai chegando agora no fim do minicurso. Espero que vocês tenham gostado dessa parte até aqui. E agora eu gostaria de fazer algumas menções honrosas a algumas mulheres que, em sua maioria, ainda estão vivas, por isso que eu não coloquei elas na lista aqui, mas que tiveram, fizeram coisas extremamente legais, importantes e que, memoráveis, merecem uma homenagem, merecem pelo menos terem o seu nome citado e lembrado. Certo? Primeiramente, a Jaqueline Goethe de Jesus, que ganhou certa notoriedade, que não foi por menos, ela mereceu cada segundo em notoriedade que ela ganhou no Brasil, já que ela foi uma das coordenadoras da equipe que sequenciou os primeiros genomas do Sars-CoV-2. E eles fizeram isso em tempo recorde, 48 horas. Isso foi, até onde eu sei, o sequenciamento mais rápido do novo coronavírus, que é o responsável pela pandemia, pela pandemia gigante que acomete o mundo nesse momento que esse minicurso está sendo gravado. Ela é graduada em biomedicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é mestre em biotecnologia em saúde e medicina investigativa pelo Instituto de Pesquisa Gonçalo Murice e doutor em patologia humana e experimental pela Universidade Federal da Bahia. Agora, a segunda coordenadora dessa equipe do sequenciamento do Sars-CoV é a Esther Sabino. E ela não só ajudou a coordenar, foi uma co-coordenadora dessa equipe, como ela também importou, ela foi a pioneira da técnica que possibilitou esse sequenciamento. Ou seja, ela introduziu no Brasil, ela trouxe de fora e introduziu, ensinou e aplicou o uso dessa técnica em questão no Brasil. Ou seja, ela contribuiu muito ativamente, o esforço dela contribuiu muito ativamente para o desenvolvimento da ciência do Brasil na medicina e que com certeza será muito importante, são dados importantes para a construção de uma vacina futura para o coronavírus. E também, enfim, demonstra o potencial que nossas ciências médicas no Brasil têm, que é muito. As ciências médicas no Brasil é recheada de grandes nomes, de grandes pensadores, de grandes intelectuais, de grandes cientistas, de grandes pesquisadores, certo? E a Esther Sabino com certeza está nessa lista, está nesse hall de pessoas de grande importância para as ciências médicas. Ela é graduada em medicina pela USP, é doutora em imunologia pela USP também e professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP. Que bom que nós temos uma pessoa como a Esther e a Jaqueline vivas num momento desse. A gente deve muito a elas, pelo trabalho delas e tudo mais. Não só a gente na academia científica, mas também a gente como população. A Thais Vasconcelos é uma botânica, é uma bióloga, que ganhou notoriedade mais recentemente, alguns anos atrás, por ser a primeira latino-americana a ganhar o prêmio John Marsdy da Linian Society de Londres. Isso é um prêmio para a ciência de teses na área de biologia. A tese dela é sobre a biologia evolutiva das mirtáceas, que é uma família de plantas que a gente costuma estudar nas ciências biológicas. O feito dela que é escrever uma tese tão boa que é a ponto de ganhar um prêmio, ser a primeira latino-americana a ganhar esse prêmio de biologia da Inglaterra, que é um lugar com uma tradição em ciências biológicas gigantes. Vocês lembram que o próprio Darwin, Wallace estudaram na Inglaterra, são ingleses. Ganhar este prêmio é um feito muito grande. Ela ganhou bastante fama, fama merecidíssima. E ela também, por causa disso, é uma inspiração, inclusive para mim, que gosto muito da área de biologia evolutiva. Ou seja, ela ajudou a construir, a tese dela é boa o suficiente porque ela ajudou a construir o conhecimento que a gente tem na evolução da família biológica das mirtáceas. Ela é bacharel e licenciado em ciências biológicas pela UNB, na Universidade de Brasília, e mestre em botânica também pela Universidade de Brasília. E ela fez o PhD em Sistemática e Biologia Evolutiva pela University College de London e trabalhou também no Jardim Botânico Real, também de Londres. Eu também não posso deixar de citar uma pessoa que já não está mais viva, a Edna Alves. Ela também foi de igual importância, simbólica, que ela graduou-se em 1945 pela UFPR, a minha instituição tão querida e amada, em engenharia civil. Na verdade, ela foi a primeira mulher engenheira do Paraná e a primeira mulher negra engenheira do Brasil. Ou seja, também uma pioneira do campo da engenharia que conseguiu ter essa marca de ser a primeira mulher engenheira do Paraná e a primeira mulher negra engenheira do Brasil. Sabe, pelo que eu sei, pelo menos que eu conheço as pessoas, que a engenharia também tende a ser uma área bastante sexista, já que, inclusive, se você olhar a proporção de estudantes de engenharia entre homens e mulheres é bastante desigual. Certo? Gente, chegamos ao fim da minha parte do mini curso. Então, eu tentei trazer para vocês algumas mulheres, alguns nomes femininos que foram e são importantíssimos para a ciência, tanto para a fundamentação da ciência, dos campos da ciência natural e da psicologia, no caso da professora Carolina, e também quanto para a produção científica, contribuir e para o ensino também da ciência. que é uma área extremamente importante, afinal de contas, se não tivesse a preocupação com o ensino, não haveriam profissionais, cientistas, pesquisadores formados nessas áreas. Também espero que vocês tenham gostado das menções honrosas, faço com todo respeito, novamente, gostaria de dizer que os nomes da menção honrosa não são diminuindo a importância da pessoa, muito pelo contrário, mas é porque elas ainda estão vivas, e as outras da lista viveram há muito tempo, nascendo muito antes. Então, enfim, foi só uma divisão que eu fiz pensando só nesses aspectos, não no aspecto da importância, já que sequenciar o genoma em 48 horas é um feito e tanto nas ciências biológicas, enfim, para a ciência, muito importante, principalmente no momento que a gente vive hoje em dia de uma pandemia. Certo? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa parte, foi um prazer para mim participar, espero que vocês assistam a próxima parte, que é a do Leonardo, e gostem também, e gostem do mini curso de forma geral. Beleza? gente, muito obrigado por ter assistido até aqui, tchau!